Nós precisamos, nós precisamos melhorar, vamos melhorar no momento certo. Essa é a nossa expectativa e o momento certo é o mundial, né? Não adianta nós querermos melhorar antes, qual é o efeito que teremos agora, né? A não ser essa situação de vocês não me fazerem essas perguntas. Então, é o único efeito que tem. Nós temos que melhorar e é no momento que nós temos que melhorar. E o momento que nós temos que melhorar, claro, é antes, temos que fazer e dar alguns indícios de melhora contra o próprio Botafogo, Vitória e contra o Grêmio Prudente, certo? Acerto, né? Mas nós temos que melhorar dia 14. Dia 14 é que nós temos que ir às ganhas, que nem se diz aqui no Rio Grande do Sul, né? São torcedores do Inter. Você tem algum trabalho, tem uma conversa especial? Como que essa semana que antecede um jogo como esse? Absolutamente normal. Acho que... Primeiro, nós não temos nada a ver com o Grêmio, né? Por mais que queiram, né? E por mais que essa tua pergunta surgira isso, eu quero te dizer o seguinte, não tem... Nós não temos... Nós temos o nosso trabalho aqui e os nossos objetivos. Se isso vai interferir na vida do Grêmio, do Palmeiras, do São Paulo, sei lá eu de quem, não é nosso problema. O que nós temos que prestar atenção, e aí vai todo o respeito para qualquer adversário, é nas nossas coisas.